Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Dorane alerta sobre a importância de vigiar e lutar contra a ideologia de gênero. Algo tanto defendido por muitos ideólogos, a ideologia de gênero é uma tremenda afronta contra a cristandade e contra a infância. No artigo ainda intitulado Ainda a questão da ideologia de gênero, Dorane explica o que está por trás desse conjunto de suposições que contraria verdades científicas e de fé. Abre aspas, muitas vezes o tema volta em nossos noticiários. São muitas crises e questões que temos que administrar a cada dia. Porém, é importante estarmos atentos a algumas questões importantes que definem a nossa caminhada para o futuro. É importante deixar claras as posições diante de imposições que desfiguram a vida das pessoas e o futuro da humanidade. Fecha aspas, afirmou o arcebispo. O Cardeal Tempesta citou artigos científicos e estudos sobre o tema que definem que o ser humano nasceu com o sexo biológico definido por Deus. Não somos seres neutros. Abre aspas, isso tudo, por mais que se tente dizer ao contrário, é uma tese, uma ideologia arquitetada nos Estados Unidos, sem nenhuma base científica empírica. Fecha aspas, afirma. Hoje em dia, tentam acabar com a família, não somente com as armas, como a ideologia marxista e o nazismo fez. Agora é a propaganda para mudar a mente e os corações dos homens. Infelizmente, muitos estão caindo nesta ideologia nefasta. O Papa Francisco muito alertou contra esta ideologia. Já assinalou contra. Mas poucos dão ouvidos e, aliás, fazem uma militância tremenda para que, igual abaixo, as crianças engulam esta nefasta ideologia até nas escolas. Para isso, o cardeal do Orane falou sobre a resistência contra as autoridades que querem que, igual abaixo, nossas crianças aceitem estas ideias. Abre aspas, entende-se por objeção de consciência a qualquer tipo de resistência à autoridade pública, por motivos íntimos. Ou seja, quando o cidadão julga de modo bem fundamentado que as determinações da autoridade são injustas e, por isso, não merecem a obediência, mas sim a oposição. Ainda mais, fecha aspas, ainda mais quando estas vão contra os valores morais e espirituais. Isso é muito bem relembrado pelo cardeal, muito bem relembrado pelo Papa Francisco. Abre aspas, no caso de haver ilegalidade ou abuso de poder por parte de alguma autoridade, cabe interpretar contra ela um mandato de segurança, alegando ameaça de violação do direito à integridade moral da criança ou adolescente. Fecha aspas. Ou seja, caso em sala de aula, professores, filósofos, filósofos, etc. tentem insinuar seus filhos, aceitar o gola baixa, essa ideologia, que seja acionada a justiça. Nós temos o nosso direito e devemos sempre clamá-lo, sempre quando temos ele atacado, principalmente nessa questão que mexe tanto com a moral e espiritual de tantas crianças. Abre aspas, eis que de momento caberia dizer sobre ideologia de gênero que sempre tenta, hora aberta, hora sorrateiramente, atacar nossas crianças e adolescentes por meios diversos. Estejamos atentos. São João Bosco, patrono da juventude, rogai por nós. Assim finalizou o cardeal tempesta. Peçamos essa poderosa intercessão para que livre nossas crianças dessas ideologias absurdas. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. E fique atento na descrição do vídeo para ver o link da notícia dessa matéria. Maria sempre. Tchau. 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 Tchau.